Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso da Polícia Federal. Pessoal, nessa aula nós vamos, claro, continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos à leitura da questão de hoje que diz assim, acompanha aí. No que concerne a banco de dados, julgue o item a seguir. Em bancos de dados relacionais, chave estrangeira é aquela que permite uma ligação lógica entre duas tabelas. A chave estrangeira de uma tabela se liga logicamente à chave primária de outra tabela. Certo ou errado esse conceito, pessoal? Vem comigo, vamos analisar aqui. Quando a gente fala de banco de dados relacional, existe o conceito de chave primária. O conceito de chave primária é a chave que define aquele campo de forma exclusiva. E nós temos o outro conceito que é o conceito de chave estrangeira, foreign key, chave estrangeira. Uma chave estrangeira nada mais é do que um campo que aponta para a chave primária de uma outra tabela ou da mesma tabela. Na maioria das vezes, a chave estrangeira é uma chave que aponta para a chave primária de uma outra tabela. Vou mostrar isso dentro de uma ideia bem fácil de compreender. Olha essa imagem aqui. Eu tenho três tabelas de um determinado banco de dados sendo aqui representadas. A tabela clientes, a tabela matrículas e a tabela cursos. E aqui na tabela clientes, eu tenho o campo nome como chave primária. Chave primária por quê? Porque define de forma exclusiva esse campo. Aqui eu tenho na tabela matrículas uma chave primária, que é código matri, mas tem uma chave aqui estrangeira, que é aluno. E por que aluno é uma chave estrangeira? Porque chave estrangeira é aquela que em um relacionamento, nesse caso temos um relacionamento aqui um para muitos, então chave estrangeira é aquela que em um relacionamento aponta para a chave primária de uma outra tabela. E nesse caso, olha o desenho como está demonstrando isso. O campo aluno é uma chave estrangeira porque ele está apontando para a chave primária lá na tabela clientes. E aqui nós vamos fazer mais um exemplo. Aqui na tabela cursos, nós temos como chave primária o campo curso, definindo de forma exclusiva o campo curso, certo? E aqui existe um relacionamento com a tabela curso e a tabela matrículas. Então quer dizer que nesse caso, nome curso aqui dentro da tabela matrículas também é uma outra chave estrangeira, porque também está apontando para uma chave primária lá na tabela cursos. Percebe que então aqui na tabela matrículas nós temos a própria chave primária da tabela matrículas, que é código matri, definindo que eu só posso ter um código de matrícula igual, só posso ter códigos de matrículas diferentes, não posso ter dois códigos de matrículas iguais, porque a chave primária define de forma exclusiva aquele campo. Mas nessa mesma tabela matrículas nós temos duas chaves estrangeiras, porque tem duas chaves aqui que é nome curso e aluno, que são chaves estrangeiras porque estão apontando para chaves primárias em outras tabelas. Nesse caso, o campo nome curso é uma chave estrangeira porque aponta para a chave primária da tabela cursos e aluno é uma chave estrangeira porque aponta para a chave primária na tabela clientes. Então quer dizer que essa tabela matrículas tem a sua chave primária e tem duas chaves estrangeiras. Não esquece mais o conceito, é bem importante para as provas. Vamos lá? Vamos voltar para a questão que dizia, no que concerne a banco de dados, julgue o item a seguir. Em bancos de dados relacionais, chave estrangeira é aquela que permite uma ligação lógica entre duas tabelas. Perfeito? A chave estrangeira de uma tabela se liga logicamente à chave primária de outra tabela. Sim, porque no conceito teórico nós dizemos que a chave estrangeira é aquela que aponta para uma chave primária de uma outra tabela ou da mesma tabela, certo? Pode ser até da mesma também. Em regra geral, normalmente é de outra tabela. Mas eu não posso dizer que está errado aqui, porque está certo. A chave estrangeira de uma tabela se liga logicamente à chave primária de outra tabela. Isso é uma das hipóteses da chave estrangeira. Portanto, certíssimo aqui a questão do Sebrasp-Sesp falando aí sobre chave estrangeira. Assunto bem importante que a gente tem que entrar na prova com certeza sabendo. Valeu pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br E o link para acesso eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Valeu pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos.